Ei galera, sabe porquê que eu tô feliz? Eu tô feliz porque tá chovendo e eu não trouxe capa de chuva, não trouxe guarda-chuva, não trouxe nada. Dá uma olhada aí como que tá o tempo, véi. Mano, eu acordo 4 e meia da tarde, você tá ligado o que é 4 e meia da tarde? Eu olho todas as mensagens que dá do WhatsApp, olho até Facebook, que eu não gosto muito de ficar olhando, eu olho tudo que dá na internet, só não olho a previsão do tempo. E aí o que que acontece? Sai de casa com pressa, já sai atrasado. Eu acordo 4 e meia e mesmo assim eu saio atrasado ainda de casa, não sei como. A minha esposa acorda faltando meia hora e ainda sai no... acorda faltando meia hora pra entrar no serviço e chega a tempo, eu só chego atrasado. Véi, como que eu dei esses vacilos de não olhar, cara, a previsão do tempo, olha aí. Agora, olha aí, ó, todo molhado. É bom que eu não vou nem tomar banho hoje, vai dar treta lá em casa, hein, a mulher vai ficar braba. Vai. Eu vou esperar ela sair pro serviço, aí eu tiro a roupa e já vou dormir, ela não vai nem ficar sabendo. E como ela não assiste meus vídeos mesmo, dá de obo, né? Olha aí, ó, todo mundo bonitinho, de capa de chuva, todo mundo dentro do carrinho. E eu sou... sou estranho, né, velho? Eu nem lembrei que tinha ônibus, pô. Ônibus para pertinho de casa, eu podia ter vindo embora de ônibus. Depois que eu tava aqui no caminho, que eu vi o busão lá, falei, ah, eu não vou voltar lá, não, eu já tô aqui mesmo. Tô todo molhado, já era. Olha aí, ó. Ainda bem que eu venho trabalhar de bermuda, né? Caramba, velho. Tá começando a esfriar, hein. Aonde eu trabalho é quente, na minha sessão é quente, né? Eu trabalho cozinhando. E aí imagina, você fica em cima de uma panela de pressão a noite inteira cozinhando, você transpira muito, né? E aí você sai, pega esse ventinho um pouco gelado, essa chuva gelada. E aí você sabe o frio que eu tô sentindo agora, hein. Ó a rodana da caminhonete aí, ó. Da hora, né? Galera que curte o carrão aí, curte as naves. Eu já mostrei pra vocês uma BMW que tem ali, né, ó. Não vai dar pra ver agora, mas lá assim na frente, mais ou menos onde tá aquela placa verde, na casa da frente, tem uma BMW M5 da hora, hein. O cara mora numa casinha... Casinha assim, antiga, né? Casinha velha. Velha do... é antiga, né? Velha desse jeito, que é antiga já. Uma casinha pequenininha, tem um carrão. Eu queria fazer isso, mas minha esposa não deixou, né? Morar numa casinha bem barata aí no Brasil. E comprar um carrão. Mas não deu, não deu. Agora no Japão vai dar. Se Deus quiser. É, cara, aí, ó. Tá vendo? Vocês acham que Japão é moleza, né? É só alegria, não é não? É só vir aqui ganhar dinheiro. E não tem que ralar nem nada, aí, ó. Enquanto você não tira a carteira de habilitação aqui do Japão, meu amigo, você tá enrolado, viu? Você vai pedalar muito, velho. Vai pedalar muito mesmo. Olha eu aí na chuva, no frio, no sol. Tudo quanto é jeito. Ah, vou aproveitar, vou aproveitar que hoje eu tô... Tô gravando com a GoPro. Deixa eu pegar aqui e dar uma olhada pra mandar uns abraços pra galera aí, ó. Que eu tô devendo, né? Enquanto isso, vocês vão dando uma olhada aí, ó. Tem vindo um Volvo, um Toyota laranja, cor de abóbora, né? Laranja não, é cor de abóbora isso aí, ó. Aqui no Japão tem umas cores bem estranhas, né, pra carro. Tem um verde abacate. Tem aí, ó, áudio vermelho. Deixa eu ver aqui o nome da galera pra mandar um abraço. Pera que eu tô procurando na lista aqui. Aí, ó. Agora tem que esperar parar os carros, né, pra vocês escutarem bem aí. Vambora, vambora que não vai parar não. Olha lá, mais um carro de cor estranha, ó. Um rosinha bem... Sei lá se é rosa isso aí, se já desbotou. Às vezes já era até um rosa, mas desbotou, ficou daquele jeito lá. Ó, deixa eu virar ali que eu já vou começar a mandar um abraço pra galera aí. Aquele carro ali, Nbox, é da hora, legal, hein. Eu quero comprar um daquele lá, se eu pegar a carta, né. Se eu não desistir, porque do jeito que tá indo, vai passar um ano já e eu não consigo. Os caras não dão a carta lá de jeito nenhum. Tá, tiazinha levando lixo? Aí sim, tá certo, tia. Levar mesmo. Ui, deixa eu ver aqui agora. Vamos lá, vamos mandar um abraço aí pro meu amigo Miura. Miura são, um abração. Um abração aí pro Luiz Carlos lá de Ponte Branca. Valeu, Luiz Carlos. Um abração pra você, meu amigo. E pro teu primo também, né, pro Lucas. Um abração pro Adriano Vieira. Um abração pra Meia Suja lá do Twitter. Pro Clayson Leopoldino e a Daniela Leopoldino. Um abração pra vocês. Pro Marco Ferracini. Marco Ferracini é lá daquela loja de sapato Ferracini. Ele é o proprietário de lá da marca. Tá. É... Pra Cláudia Silva. Cláudia Silvia. Pro Luiz Chinem. Não sei nem se é assim que fala Chinem ou Chinem, né. O Toa Toa também. Um abração Toa Toa. Outro abraço aí pro Mário Reis. Pro Reginaldo lá de Pompeia. Um abraço aí pro Beto e Mai. Larissa e a Yumi. Tá. Eu falei que eu ia mandar um abraço pra vocês e acabou que nem deu tempo de gravar um vídeo mandando abraço. Então um abração, Beto. Um abração aí pro Zeca também, maridão da Cláudia. Parabéns aí, Zeca. Um abração pra você, meu amigo. Um abraço aí pro Marcos Dembere. Dembere, Dembere. Não sei. Dembere, né. Pro Richarlis. Pro Richarlis Nagasaki. Não, Nagasaki não, pô. Pera aí, deixa eu dar uma olhada no nome direitinho aqui. Pro Richarlis Narasaki. Um abração. E pro Biker. Biker 79. Biker 79. Tem um canal aí também no YouTube aí. Dá uma força lá pra ele lá, galera. Dá uma visitada lá no canal dele lá. Tá bom? É um vídeo rápido. Olha aí como que dá. É gostoso. É um dia de chuva. Vou guardar a magrela, ó. Não tá tão perdido o dia, porque eu comprei isso aqui lá no Hiakuen, ó. Pra proteger. Então minha mochila tá aqui. Hoje, eu tinha levado o gravador. Levei microfone, né, pra ficar com o áudio melhorzinho. Levei tudo, véi. Olha aí a chuva. Fiascão aqui deu. Tá. Mas tá bom. Vou ter que ir lá jogar o lixo agora. Chegar lá em casa e pegar o lixo pra jogar. E agradecer. Agradecer a Deus, né. Agradecer a Deus por essa chuva de hoje. Agradecer vocês aí por estarem inscritos aí no meu canal. E é isso aí. Forte abraço. Davi no Japão. Fui.